Bom dia família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu estou muito feliz pois eu vou ensinar a você 4 dicas para você fazer seu alface ficar gigante ficar gigantesco igual esse aqui e além de tudo pessoal, sem agrotóxico, sem nenhum tipo de veneno se você quiser pegar a folha aqui e comer na hora não tem problema não precisa nem de lavar, nem lesma, nenhum tipo de praga vai acontecer com seu pé de alface não então pessoal, se você gostar do vídeo, deixa o like pois ajuda bastante aqui na divulgação do canal se inscreva no canal para fazer parte dessa família maravilhosa do Cantinho de Casa se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder todo mundo então chega de enrolação e vamos, conteúdo tem noção do tamanho do pé de alface, eu vou colocar um regador aqui para vocês verem o tamanho, como é que ele é gigantesco mesmo então pessoal, a primeira coisa que você tem que observar para você produzir um alface de qualidade e bem grande é você observar a questão da adubação como eu falei para vocês anteriormente, o adubo de gado de esterco curtido ele favorece a liberação dos nutrientes de uma forma muito mais veloz para a planta então use adubação com esterco curtido, pois isso faz toda a diferença na produção do seu alface segunda dica pessoal, o alface, para ele crescer bonito assim e bem comportado você tem que fornecer bastante claridade para ele ele gosta muito de sol então se você deixar ele ir em um lugar que ele não pegue sol ele vai crescer aquelas folhas feias como se fosse uma arvorezinha, entendeu? eu sei que o alface quando ele começa a virar, sai dessa forma arbustiva e começa a crescer verticalmente ele é para a produção de sementes, mas eu não estou falando desse caso não então, terceira dica aí para você o que você tem que fazer pessoal? você tem que regar o alface constantemente eu indico você regar ele aí de dois em dois dias pois o alface ele tem muita fotossíntese e tem muita, por isso ele faz muita transpiração que a área dele é toda de folhas, está vendo? então ele faz fotossíntese de uma forma bem drástica aí agora a quarta dica que faz toda a diferença pessoal deixa o seu vasinho para você plantar alface num vaso que tenha bastante terra ô Márcio, eu preciso plantar meu vasinho só num vaso grande? não, eu já mostrei para vocês aí como que faz o plantio de alface em garrafa pet não tem problema mas eu estou falando para você o seguinte se você deixar mais terra para ele ele vai ficar mais bem comportado as raízes vão poder se desenvolver mais e ele vai crescer mais agora eu vou retirar ele aqui ele não tem muitas raízes, está vendo? olha lá, ele não tem muitas raízes mas ele vai ficar muito melhor então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou do vídeo, deixe o like deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida e é muito fácil você ter uma alface assim maravilhoso, né? então pessoal, aquele abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau